Na cidade de Santa Maria do Suaçuí, a polícia investiga as circunstâncias da morte de um homem de 56 anos. A vítima foi encontrada morta no Rio São Félix. Roberto Tomás está chegando com os detalhes dessa ocorrência lá de Santa Maria do Suaçuí, né Tomás? Pessoa encontrada morta, aí inserge uma série de investigações, né? Boa tarde pra você. E aí, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira da Paixão. Nico Mendes, a polícia foi chamada por um amigo dessa vítima que foi encontrada morta dentro do Rio São Félix, lá na cidade de Santa Maria do Suaçuí. A dinâmica foi a seguinte, Nico, esse homem foi até a casa do amigo e ao procurar, ele não encontrou nenhum dos cômodos na casa. Aí ele foi até próximo ao Rio São Félix e viu alguns objetos, chinelo, camisa, o que deu a entender que esse homem tem entrado dentro da água do rio pra se refrescar. Ao procurar ali próximo, ele viu que havia um corpo próximo a uma galhada. E aí o corpo de bombeiros foi chamado, foi até o local e realmente encontrou esse homem de 56 anos que estava já sem vida dentro da água. Ao ser retirado e também os trabalhos de praxe da polícia, a polícia não, da polícia civil, o perito não encontrou nenhuma marca de ferimento, o que poderia ter a causa morte, né, de violência. Então, possivelmente, esse homem, ao entrar na água, teve um mau súbito e morreu afogado. É o que eles dizem no boletim de ocorrência, Nico Mendes. É, pois é, Tomás. É, tem que ser investigado isso aí, né? É, ver a linha de investigação do que se trata, ouvir pessoas que tenham visto algo, presenciado algo, né, é importante que a população participe passando a informação pra polícia.